Estamos de volta com o nosso programa e agora chegou o momento do alô. Um abraço para o meu amigo André, gerente do Mapper Mardam Hotel em Parauapebas, no Pará, e toda a sua equipe. Desde abril eu estou morando em Imperatriz, no Maranhão, e estive em Parauapebas na semana passada, e me hospedei no Mapper Mardam Hotel, que fica na Rua Rio Azul, 115, no bairro Beira Rio. O Mardam Hotel tem ampla recepção, atendimento de primeira linha, apartamentos confortáveis e amplo estacionamento. Quando você for a Parauapebas, hospede-se no Mapper Mardam Hotel. O WhatsApp do Mapper Mardam Hotel é 94-981-99-0039. Ah, e o café da manhã é delicioso. Valeu, meu amigo André, um abraço, até breve. Um abraço para os amigos de Imperatriz e região Tocantina, ligados aqui no Conexão Rural. Agora, a música da dupla Lorena e Rafaela, que fez muito sucesso por 17 anos, mas, infelizmente, se separou em setembro de 2023. Lorena e Rafaela são irmãs e cantam muito bem. Confira. Busquei verdade em seu olhar, o seu carinho que sumiu, o que te fez se afastar, deixando em mim esse vazio. Nós precisamos conversar, distância não é um problema e eu vou te falar, toda essa indiferença pode acabar. Com todo o nosso amor, por favor me diz, o que te deixa infeliz. Nossos passos não coincidem mais, os meus à frente e os seus atrás. Eu acho que você se perdeu, pela estrada que a gente percorreu. Eu estava tão perto, você se escondeu por aí, pra longe de mim. Se o caminho de volta você encontrar, pode ser que eu não esteja aqui pra te esperar. E que um novo alguém roube seu lugar, com certeza aí você vai chorar. Se eu tento, você diz que não, e outra vez vai se deitar. Sempre maltrata o coração, será que tem outro no meu lugar? Silêncio é o que você mais faz, se eu pergunto alguma coisa, diz que tanto faz. Quase dez anos me vindo, quer deixar pra trás, levar minha vida, meu sorriso, minha voz. Eu acho que você se perdeu, pela estrada que a gente percorreu. Eu estava tão perto, você se escondeu por aí, pra longe de mim. Se o caminho de volta você encontrar, pode ser que eu não esteja aqui pra te esperar. E que um novo alguém roube seu lugar, com certeza aí você vai chorar. Aí você vai chorar. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com mais música da dupla Lorena e Rafaela. Valeu gente, um abraço e até o nosso próximo encontro. Eu não sei mais o que fazer, agora que eu te ouvi dizer Que encontrou um outro alguém Me machucou o coração E me trocou por ilusão E me trocou por ilusão Dizendo que vou ficar bem Você me disse um dia Que não me deixaria Parece que você mudou Sem nem pensar de novo Me largou num sufoco Que realmente magoou E quando me falava Que você me amava Eu realmente acreditei Que com você ao lado Teria alcançado Tudo aquilo que sonhei Dos planos que fizemos E agora desfazemos Percebo a desilusão Vou esquecer outrora Mas meu coração Mas meu coração chora Por tudo que hoje se perdeu Só não reapareça Quando ver com clareza Que ninguém te ama como eu Que ninguém te ama como eu Que ninguém te ama como eu